Música Estou participando desta feira maravilhosa com artistas muito bons. Eu sou alco-didata, então eu faço as técnicas de tagine, araxa, bandane, e tecidos de seda, algodão, sintéticos. A arte uchiê é uma arte milenar japonesa, hoje retratada com papel uache afochoado. Eu ando bastante no Google Smith View, pego algumas casas de referências que eu gosto no Japão e ilustro elas em aquarelas. Realmente casas que já foram demolidas ou prédios que já foram demolidos no Japão. Música 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 Música